Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e comentários e não se esqueça de ativar as notificações para receber informação de novos vídeos no canal. Neste vídeo hoje tem aqui um trabalho para executar, que é fazer um saco a volantes para sacar este volante fora, para se poder abrir este motor de uma moto 4. É necessário retirar a cambota e para isso tem que sacar aqui o volante magnético, tem esta rosca exterior, tem que fazer um saco com parafuso para sacar o volante para se poder abrir o motor. Portanto, eu vou executar esta saca no torno. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura cl fractura Abertura Vamos lá. 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 Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e partilhe o vídeo com os seus amigos. Não se esqueça também de assinar as notificações para receber a informação de novos vídeos no canal. Muito obrigado por ter assiste-me, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.